Fala aí galera, tudo tranquilo, tudo em paz com vocês? Eu espero que sim, é o seguinte, em dia 31 de outubro, às 20h, no meu canal Uber da Quebrada VIP, vai ter uma super live com os meus parceiros, Rovian Cavallo, Marcos Fernando Uber e também o Marcelo do canal Black Uber, esperamos todos vocês lá para a gente falar dessa regulamentação e outros assuntos mais na nossa super live, terça-feira, 31 de outubro, às 20h, espero vocês, hein? Salve, salve galera, passando rapidamente aqui para fazer um convite para vocês a participar de um grande bate-papo, terça-feira agora, às 20h, lá no canal do Uber da Quebrada, vai estar o Alex, vai estar o Marcos Fernando e vai estar o Rovian, e lógico, vai estar eu, com um grande bate-papo aí, imperdível, estamos contando com a apresentação de vocês para a gente comentar sobre os rumos dos motoristas de aplicativo, esperamos vocês, terça-feira, às 20h, até lá. E tu, espero que não perca o bate-papo que a gente vai ter, na terça-feira, às 20h, no canal do Alex Uber da Quebrada VIP, lá vai estar eu, o Rovian Cavallo, o Alex Uber da Quebrada VIP, o Marcos Fernando, Marcos Fernando Uber e o Marcelão, canal Black Uber, vamos conversar um pouquinho sobre os rumos dessa regulamentação e o quanto nós estamos ferrados, aparentemente, um abraço para vocês. Fala galera, passando aqui para dar um recado bem rápido para vocês, fazer um convite a todos vocês a participar do nosso bate-papo, terça-feira, às 20h, lá no canal do Alex Uber da Quebrada VIP, eu, o Marcos Fernando Uber, o Rovian Cavallo e o Marcelo Black Uber, conversar um pouco mais a respeito dessa regulamentação e tirar algumas dúvidas a respeito do carro elétrico, conto com todos vocês, beleza galera? Fui! Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próximo, independente de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam. Galera, vamos lá, vamos falar a respeito desse joguinho de azar aí que a 99 mandou, que isso aqui nada mais é do que um joguinho. Está aí na tela para vocês, né? Muitos parceiros recebeu, não fui eu, tá? 90 corridas, 0,1, 105 corridas, 0,2. Aí você fala, pô, é o quê? 1 centavo, 2 centavos, o que é isso aqui? Cara, a gente vai debater sobre isso aqui, está aqui. Promoção 99, seu número da sorte. Corre e ganhe 12 horas de taxa 0, sexta e sábado. Corre e ganhe semanal, complete, preste atenção agora, complete 90 corridas e ganhe taxa 0 por 12 horas no sábado da próxima semana, no sábado agora. Só você completar 90 corridas que você tem um dia de taxa 0. Complete mais 15 corridas fazendo 105 no total e ganhe taxa 0 por 12 horas também na sexta-feira, na próxima sexta-feira agora. No caso, faça 105 corridas, sexta e sábado você tem taxa 0. E tem mais, para cada desafio de corrida concluído, você ganha também números da sorte para concorrer ao sorteio de prêmios em dinheiro. Carro elétrico, 0 quilômetro e uma viagem de cruzeiro para 4 pessoas. Saiba mais, se eu achar, que um parceiro me mandou, estou deixando aí para vocês o print do sorteio. Galera, onde eu quero chegar? Não caia nisso aqui não, pô, pelo amor de Deus, não caia nisso não, não desgaste a sua mente, o seu carro. Fazer 105 corridas para você ter dois dias de taxa 0 e ganhar um número, entendeu, da raspadinha, um número do tigrinho, um número da sorte, entendeu, um número do joguinho, do azar. Cara, não caia nisso, pelo amor de Deus, pô, não caia nisso, não caia jamais, não faça uma loucura dessa. Porque vai chegando agora final de ano, entendeu, os aplicativos vêm com essas promoções ridículas, que isso aqui é ridículo. Não dá nem para chamar isso aqui de promoção, fazer 105 corridas para ter dois dias de taxa 0. A gente sabe que feriado, pelo menos aqui em São Paulo, está sendo uma merda. O mapa está branco, picolé já não tem mais, acabou, picolé já não tem mais, nem aparece mais direito, já está branco. Então esse negócio de, ai, feriado chegou, Natal chegou, ano novo, acabou, caiu por terra, não tem mais isso. O que tem hoje em dia é o quê? Você está num dia bom, está numa pegada boa, você saiu hoje e sua meta é 200. Você está vendo que dá para fazer 300, 400, vai lá e faz. Ah, mas por que vai se desgastar um pouco mais? Não, o dia está rendendo, porque amanhã e depois você não sabe o que vai ser. Então está sendo um dia pelo outro, não dá mais para fazer planos, que nem feriado. Feriado, estou contando que vai ser um feriado ruim, como todos os outros feriados estão sendo. Horrível. Você sai para a rua, não toca nada, está uma merda. Então não caia nisso daqui, cara. Porque é ridículo você vir aqui, reivindicar, entendeu? Falar que isso é ridículo, que é fraco, tal, isso e aquilo. Aí tem uns caras que o Shopee roda 22 horas para fazer mil reais. E acha que isso é legal, colocar isso na internet. Incentivando a galera a ficar 24 horas na rua para fazer mil reais. Você está incentivando. Porque se você se diz ser um influenciador, você está incentivando. Aí o Rinode, eu estava vendo lá no canal do Dark, o Rinode, o vendedor de perfume, que é o Rinode, não sei se vocês conhecem o Rinode, mas se não conhecem, assiste o canal do Dark lá. Vocês vão saber quem é o Rinode. Eu não vou nem falar aqui para ficar dando e bop, mas é o Rinode. Incentivando a galera a vender perfume, aí o cara é bem convicto, né? Eu não tenho tempo para hater, eu não tenho tempo para mimizento, eu não tenho tempo para reclamação. Comigo, eu tenho uma solução. Entre em contato comigo que eu te coloco em qualquer mercado, o Carrefour, para você trabalhar. O cara é o salvador da pátria, virou Jesus Cristo. Entendeu? Virou Jesus Cristo, entendeu? Virou Deus. O cara virou Deus da noite para o dia. Coloca você em qualquer mercado. É só você vender perfume, que nada mais é do que isso daí. É uma pirâmide. Que eu uma vez, entendeu? Fui nisso. Já fui nisso quando eu estava desempregado. Entendeu? Lá atrás, entendeu? Fui duas vezes, eu acho, nisso daí. Foi a primeira, foi a segunda. Na terceira, no 15 e mais. Nada mais é do que uma pirâmide, entendeu? Você vender perfume isso aqui. É o Rinode da internet aí. Então, assim, é complicado. Os caras ficam incentivando vocês a fazer coisas erradas. E aí, quando a gente vem aqui, ó, reivindicar uma coisa ridícula dessa, muitos vêm falar e para de falar do outro. Aí, para de reclamar. Cara, não é questão de falar do outro. É questão, entendeu? De jogar os podres desses caras aqui, para esses caras tomar vergonha na cara e parar de enganar você que está me assistindo agora, que está do outro lado. O cara agir com a verdade com você. O cara não ficar vendendo cursos para vocês, mentorias. Esses caras ficam ganhando dinheiro nas costas de vocês. Eu não acho isso certo. Vocês já estão sofrendo na rua. Pô, eu sei disso porque eu trabalho. Aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Estou gravando para vocês aqui, ó. Olha a minha testa aqui, ó. Suando, entendeu? Minha pressão deve estar mil. Ontem estava explodindo, sábado estava explodindo. Agora deve estar explodindo também. Não sei quanto que está, mas está. Porque minha cabeça está a milhão. Entendeu? Então, olha que calorzão dentro do carro. A gente está aqui, pô. Trabalhando. Estamos na luta. Entendeu? Aí, quando vem aqueles mimizinhos. Ah, mas por que você não larga? Porque, pô, pelo amor de Deus, é sempre o mesmo papo, cara. É sempre a mesma história. Cara, eu estou fazendo isso para alertar vocês que estão entrando agora. Entendeu? Vocês que estão pensando em entrar agora para entrar com o pé no chão. Para entrar no sapatinho. Nem tudo que vocês veem aí é real. Que nem o Shopee. Pô, rodar 22 horas para fazer mil reais. Você acha isso digno? Você acha isso justo? Aí, quando a gente vem falar aqui, quando o cara tentou vender o carro dele. Entendeu? Eu vejo o cara falar que está apertado. Não. O cara fala que fica com sopa de letrinhas querendo falar bonito. A partir do momento que você fica 22 horas nos dias de hoje. 24 horas, um dia para fazer mil reais, cara. Você está aí, sei lá o que você está, pô. Está desesperado, entendeu? Está, meu, sabe? Não sei. Eu não sei qual o nível de dificuldade aí. Mas isso também só significa, isso só demonstra que o cara não sabe trabalhar. Aí, é um tipo de pessoas desse que quer influenciar, que quer incentivar com palavras bonitas. Colocar na capa. Hoje, colocar lá 95 reais. Hoje, salvou. Para induzir você a clicar no vídeo. Ah, faça-me um favor, pô. Está ficando chato já isso, cara. Vamos agir com a verdade, com a realidade. Chega e mostra isso daqui. Joga isso na internet. É isso que tem que jogar na internet. Essa podridão dos aplicativos. Fazer os caras fazerem 105 corridas para ter dois dias de taxa zero, pô. Quilometragem do carro. O cansaço do cara. O desgaste. Não está tocando nada. Imagina, na 99 ainda, que demora para caramba para tocar. Ah, tem que ter um pouco mais de vergonha na cara, pô. Vocês que fazem propaganda de carro elétrico para 99. Sabem muito bem de quem eu estou falando. Sabe, incentivando esses aplicativos a cada vez mais sugar mais os motoristas. Dinâmico não tem mais no mapa. Cadê a bosta do dinâmico no mapa? A gente trabalha com o mapa branco. Ah, é de lascar mesmo, pô. Aí vem os caras e fala o que você está falando. Está falando o quê, pô? Bando de fanfarrão. A gente está aqui reivindicando melhorias, pô. É isso que vai irritando. Que deixa a gente irritado, sabe? Que vai ferver no nosso sangue, pô. Isso aqui é ridículo, essa promoção da 99. Igual a Uber me mandou uma promoção essa semana. Pô, toma um pouco de vergonha na cara, pô. Sabe, vem aqui, deita e rola, faz o que quer. Que nem a bosta dessa regulamentação aí, esse lixo dessa regulamentação. Desde o começo, provavelmente já estava comprado. Desde o começo. Me desculpa quem participou, deixou de participar. Vai problema de vocês aí, entendeu? Se participou, se você é honesto, se você não é, problema de vocês, pô. Desde o começo, isso só significa que essa regulamentação, para mim, já estava comprado. O brasileiro se vende por qualquer trocado. A grande maioria. Poucos, hoje em dia, entendeu? Tem caráter, tem dignidade na cara. Tem vergonha. A maioria não tem. Olha isso aqui. Mandar um negócio desse. Isso aqui está parecendo aqueles joguinhos de azar, pô. Ganhar um número. Faça 105 corridas para ganhar um número. Para concorrer. Entendeu? Uma coisa que você não sabe nem que você vai ganhar. Por que você não dá um carro elétrico para cada motorista, então? Ah, vai se... Olha, deixa eu ficar calado. Eu ia falar um palavrão aqui, mas deixa eu ficar calado. Fique com Deus. Um abraço. E até uma próxima, se Deus quiser, galera. E não esqueça aí da nossa live hoje, lá no canal do Alex. Eu, Rovian, Marcelo e o próprio Alex, lógico, lá no canal dele. Beleza, galera? Fique com Deus. Um abraço e até uma próxima. Fui.